Populares continuam a descartar o cumprimento das medidas estabelecidas para mitigação e prevenção da Covid-19, tal como documentam essas imagens aqui no Centro de Saúde de Namunho, bairro periférico da autarquia de Climani. Estão aqui, neste centro, pessoas de todas as idades e de ambos os sexos, desde os pacientes a funcionários deste centro de saúde. Entretanto, a questão que chamou a atenção a nossa equipe de reportagem é o fato de quase todos os que se faziam naquela unidade sanitária estarem desprovidos das máscaras de proteção contra diversas patologias, inclusive a Covid-19, e a não observância das medidas do distanciamento social, que também é uma das formas de mitigação para a não propagação do vírus causador de mortes em massa ao redor do mundo. Cacilda Anuar e Ancha Brito, parte dos pacientes que falaram a nossa reportagem, não esconderam ter o conhecimento suficiente do perigo, mas que o dinheiro para a aquisição das máscaras é o denominador comum, tal como disseram-nos as nossas interlocutoras. Nunca ouvi falar da doença coronavírus. Ouvi, só que nós mantemos a preocupação de... Uma máscara como essa. Mas um dia vamos fazer tudo, ainda não temos o dinheiro para comprar, para comprar, para mandar para o interesse, para ocupar. Por outro lado, Lissete Bissani, diretor do Centro de Saúde de Namunho, disse que aquele centro está a promover palestras disseminando mensagens das medidas de prevenção e combate à pandemia do coronavírus Covid-19 para a população que se faz aquele centro em busca de cuidados sanitários. O centro tem promovido medidas para a prevenção da doença, então, a partir de palestras. Depois das palestras dadas, estão informadas a todos os utentes e pacientes quais são as medidas a tomar para a prevenção, onde são aconselhados aos utentes para a lavagem das mãos e, a seguir, passarem para a consulta que vem procurar. E, depois da palestra em conjunto, voltamos a passar nas filas para o distanciamento, mas, em algum momento, enfrentamos dificuldades por parte da população. Refira-se que Namunho é um dos bairros do subúrbio da autarquia de Climane, cujo maior parte da população é não letrada. Caetano Fazenda e Marcelino Voabil, E, depois do subúrbio da autarquia de Climane e Marcelino Voabil é um dos bairros do subúrbio da autarquia de Climane e Marcelino Voabil é um dos bairros do subúrbio da autarquia de Climane.